Centenas de pessoas reuniram-se num protesto em Bruxelas contra a extradição do ativista australiano Juliana Assange para os Estados Unidos. A sua mulher e advogada, Stella Morris, e o ex-líder do Partido Trabalhista Britânico, Jeremy Corbyn, participaram no evento. Stella Morris declarou que o que está em jogo é a alma dos valores europeus.